Vai descer, é porque o trajeto terminou, a vitória foi conquistada em Cristo, bendito seja Deus, aleluia, mas Jesus disse, se quiser vir após o mundo, se quiser cumprir o trajeto com dignidade, depende de nós, só isso, não é por força e nem por violência, depende de cada um de nós, fazer ou deixar de fazer, mas aí depende de Deus, dar vitória ou dizer foi reprovado, e Deus é justo, com Deus não se negocia, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Eu não conheço nenhuma pessoa da vida, nenhuma, e nesse meu não conhecimento, eu gostaria de pedir-se a alguém, porventura em nosso meio, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, que não é evangélico, crente, e queira tomar a decisão, ou se reconciliar, só convido uma vez, se não há ninguém, quem quiser vir para frente, para nós orar, por favor, aleluia, bendito seja Deus, Deus é fiel para cumprir todas as promessas, mas somos nós que atrasamos, o que impedimos o cumprimento delas, aleluia, e mais irmãozinhos, eu vou esperar, bendito seja Deus, talvez você veja que não era essa palavra que gostaria de ouvir, mas Deus é que sabe o que nós precisamos ouvir, isso não é palavra para chicotir, a palavra é de despertamento e de ânimo, para encarar as dificuldades e poder vencer, aleluia, Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, Pai eu quero te louvar, pelo teu povo que está diante do teu altar, que está dentro deste templo, e te pedir Senhor, que o Senhor venha agir com misericórdia e graça sobre a vida de cada um, abençoando o Senhor, abençoando o Senhor os teus filhos, naquilo Pai que eles estão tendo necessidade, mas mais Senhor, do que pedir a solução, de problemas passageiros, de problemas Senhor, materiais, o que eu quero lhe pedir sobre a vida dos teus filhos, é graça e força, para poder vencer, as batalhas que surgem, no trajeto, que eles estão caminhando, que eles estão percorrendo, para que possam Senhor, com tua graça, com tua ajuda, chegar no final, e receber uma vitória das tuas mãos, ajuda Senhor a cada um, faz a tua obra Senhor, e a tua vontade, porque tu és perfeito, e o teu querer é perfeito, dá-nos sabedoria, dá sabedoria ao teu povo, para compreender o teu agir, e aceitar humildemente, que o Senhor é Deus, na vida de cada um, e é o Senhor quem está trabalhando, obrigado Papai, eu te louvo, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aleluia, 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 ale ele estava orando pela igreja, o Senhor disse para mim, tu não pedisse para mim falar contigo? Está aí a mensagem que tu queria do céu, o que é do céu? Se você não foi para você, foi para mim, Deus falou comigo, amém? É o trajeto, irmãos, é o trajeto, o trajeto de Deus não é mar de rosa, não, tem espinho, tem luta, tem luta, aleluia, glória a Deus, tem luta, muita luta, mas o Senhor no final, como disse o irmão, no final aí tem bênção, aí tem resultado bom, vamos passar no teste de Deus, vamos? Aleluia, queremos agradecer ao nosso irmão, Deus abençoe, toda a tua família, continue abençoando, continue ministrando essa palavra poderosa de Deus, que é assim mesmo, a palavra de Deus, é assim que é pregada, é assim que é, e pronto, não é esse evangelho aí que estão pregando fácil, irmãos, aí a igreja enche, esse evangelho fácil, riqueza, prosperidade, prosperidade, aí a igreja enche, mas quando fala de espinho, de dificuldade, de prova, aí ninguém é vindo, mas no final, irmãos, a bênção é maior do que a deles, é muito maior, porque passou do teste, eles não passam do teste, irmãos, eles já querem direto para a bênção, nós não, nós não pulamos a etapa, nós passamos ela, aí o final, o resultado é bom, amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus, Senhor.